Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais uma corridinha aí, mano Uma corrida que... 3 voltas não, pô, 2 voltas, 3 voltas é volta demais Se ligou? Já tô aqui com a rapaziada toda, mano um salve aí galera Salve rapaziada, salve pessoal É nóis galera, o link do canal da rapaziada tá aí na descrição, beleza? Pra você que ainda não conhece, mano, vale a pena você tá indo lá e se inscrevendo, fechou? E se você tá gostando dessas corridinhas aqui, mano, do serviço aqui no canal Já deixa aquele like aí embaixo, mano, e bora pra corrida, porque eu vou ganhar mais um, galera Eita, é de Volk, é de Volk, é de Volk, é de Volk Caraca, já fizemos... Ah, bota o capacete aí, cara, tu vai morrer sem capacete Não tem como eu colocar o capacete, velho Eu vou colocar a cor porque o rosa tá me dando azar Ui, já estou pronto pra apostar 100zão em todo mundo No Bob, porque o Bob joga demais O Alisson joga também, o Mandrake O Rafa 100zão Quem é que apostou 1.100 em mim? Eu apostei 100 1.100? Alguém apostou 1.000 em mim, mano, não fui eu Alguém apostou dinheiro em mim, eu não sei quem foi, tá? Eu apostei em tu, eu apostei em tu Ah, então muito obrigado pela confiança Ó, pega o dirigível, eu vou pegar o verde, hein? Eu vou pegar o laranjaque, basta ver Vou pegar o azul, o azul é meu, o azul é meu Vem, nossa senhora Ninguém pega, ninguém pega, o azul é meu Eita, porra Que metade que eu vim ter agora, né? Mano do céu Ó, todo mundo se lascou ali, ó Mas vambora, vambora, vambora O fogo pegou, tá pegando fogo Eita, tá pegando fogo, bicho Eu vou cair em cima do verde Vambora, vambora, vambora Vambora Nossa, olha o amarelinho tentando fazer gracinha aqui, ó Racinha nada, me bateu, vambora É gracinha Bora, bora, bora Eita, tá pegando fogo, bicho Bora com tudo, Romero Nossa, louco, já vou tirar uma print agora, molecão Uma print? Mano, algum infeliz me rodou ali, velho Tá louco, aí perfeitamente, perfeito aqui Os caras rodou, velho Ai, mano Ai, você é tão dirigível Nossa, acertei o dirigível, velho Eu acertei o dirigível Ah, explodi, velho Acertei o dirigível Eu falei brincando Eu não queria o dirigível de verdade Eu tava em primeiro Ah, peraí, meu carro rodou Ih, da merda Ah, não Sem rodar, sem rodar, sem rodar Faz igual relâmpago do Masqueen É relâmpago Masqueen? É, Masqueen, pô Você fala Masqueen? É Masqueen, né? Não, é Masqueen Ah, velho Eu não tinha que eu cair, pelo amor de Deus Ô, Mandraka, arrombado Ele me rodou também, ó Não, ô, Lazaria Caraca, mano, é que túnel Olha assim mesmo Olha aí, desse moleque tá rodando todo mundo, mano Sem maldade Nossa, olha esse gato Para de rodar, hein, Mandraka Tá atirando Ele me rodou na aula Caraca O que é que tá em segundo? Fui lá pra casa do caramba, mano Pô, a HTP Tô em sexto, velho Covardia, eu sou RD Covardia, eu tava em primeiro, mano Primeiro, terceiro, primeiro, terceiro Poxa, não tem bom tudo Tá pegando fogo, bicho Vambora, galera, vambora Eu acredito que pelo menos mais uma posição, mano Pelo menos mais uma Vai, 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 vai Eita, tomei um susto Achei que você estava voltando aqui Não, vermelho Nossa, quem é aquele vermelho ali? Ah, em games, quase Errou em games Girou de novo? Vai, carrinho, vai, carrinho Não, quase que eu bato nele Sai, Allison Tá louco, mano Que doideira, velho Quem tá em primeiro? É o inimigo Uou Nossa, passei antes do Caraca, o Rafa terminou em primeiro ainda Ele vem antes em branquinho, velho É, maluco Cadê o RD? Tem como fazer o repeteco de noite? Não, não tem Vai ficar bonito, hein Ah, mas é lista, é lista É lista Se não fosse lista, não tinha problema, não É uma show essa corridinha NC, NC NC não, pô Tu fiquei em última Isso Beleza, galera É nóis Coloca de volt que, mano Pra gente fazer o repeteco à noite, galera Eu queria colocar com chuva, mas não tinha Aparece a fuzinar, peraí Ô, só me responde uma pergunta Como é que ativo o nitro aqui com o teclado? Ah Você me solta, seu diabo Ih, eu dei, 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 dei Eu pude pular de errado, acho Aí, mal vacilo Tô aqui em último, pô Não sei como é que solto Ah, usa aí não Ah, velho Qual é, mano? Nossa, mano Ai, sai, sai, sai Como é que usa aí, galera? Sei lá, pô Pega controle Nossa Não tem controle, pô Ah, então não Então Me solta, diabo Pô, Alio Tu desmuta aí pra você zoar o Zeca também, pô Ah, o Zeca, velho Ele já é zoado desde quando ele nasceu Vai na sua boca Não vou te carregar no Urban Six, filha Eu preciso que você me carregue Precisa sim Oxi Não precisa não Precisa Caralho, mano Mano, se tivesse com chuva ia ficar muito da hora esse repeteco Ia ficar zoado Ai, ai, ai Peguei no dirigível de novo Ia ficar choro pra caralho, você quer dizer, né Mano, acertei O dirigível ali, velho De novo? Aham O CP é o que eu paro aqui, eu não sei quem era Ai, ai, ai É aqui Oxi Oxi Caralho, que games In games o que? Eu tô lá atrás, pô Tô insético Eu quebrei a barricada ali, velho Era eu, velho Tu passou aqui e me roubou Caralho, mano Esse loop de noite? Não dá pra enxergar nada, velho Ah, eu passei direto, velho Olha pra tu ver Você não vê nada aí Tu passa direto Esse bagulho colorido aqui Mano Ah, velho Tô me trollado aqui, galera Eu também, eu também, RD Ah, não Não, 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 não Nossa, eu posso É porque tá de noite, olha Isso aí tu não Tá ligado? Ai, não dá pra enxergar o treco lá Merda O legal é aqueles caras capotando ali, ó Ai, meu Deus do céu Porra, galera Eu tô em última no repeteco, mano Aí é sacanagem, ó Morre aí, xoxa E último, é nóia, hein, mano Ó, 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 ativei Tá pegando fogo, bicho Opa, alguém morreu ali Eu quem morreu, ninguém Eu não, pô, morri não Você da louca? Então como que tu foi pra trás aí? Tu teletransportou, é? Eu restaurei Ah, não Mudou ali, é É porque tá de cabeça bravagem aqui Nossa, tem um cara aqui do meu lado, velho O Rosinha também Quem é? É eu Alisson Ah, Zeca Zeca bombardeou você Filho de uma puta Olha pra você ver, velho Que Zeca é covarde Zeca destruiu o Alisson Ele, ele, ele explodiu Easy Uhul Ó, o Bob em primeiro lugar Que que é isso, gente? Ele tá passando mal É nóis, molecada Ah, que vacilo esse Bob Eles são muito Primeira vez na vida Ele deu aquele mod Ah, beleza, Bob Nossa, nossa Nossa, em games Mano, mano, mano Quem é com o vermelhinho capotando? Aí, meu Ah, velho Eu perdi o controle do carro ali, velho Fiz cagado Ah, foi isso aí, galera Olha o repeteco aí Como é que ficou, velho Ele passou o sapato em games Aí, galera Fiquei incesto no repeteco, mano Mas é isso aí Não dá pra ver praticamente nada Dentro dos tubos, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Mano, é nóis Manda um salve aí, galera Salve 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 Easy Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Esse Bob é roubado Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri